Mais de 500 blocos aqui pelas ruas de Belo Horizonte. E ontem os blocos já começaram de madrugada a animar a galera, meu irmão. Dá uma olhada nisso. Um dia de muito sol e alegria. Belo Horizonte foi invadida por uma multidão de gente que se espalhou em mais de 70 blocos e fez inundar a cidade de muita cor e felicidade. De um lado da cidade, mais de 100 mil pessoas dançaram e cantaram ao som de muita música brega. E tinha de tudo. Desde gente fantasiada de todas as formas até o pessoal que aproveitou para poder ganhar uma graninha extra para juntar barucasório. Tem jeito, né? Tem que casar. Fui oprimido, fui obrigado, então tô aqui, né? Virou um pobre homem dominado? Já quem manda é ela. Não sou eu que mando mais, não. Ela que manda. Você roubou o coração do menino da festa e vim trabalhar no carnaval, hein? Exatamente. É assim, juntar dinheiro para a gente casar, fazer festa e comemorar essa data. Além de tudo, se divertindo um bocadinho? Se divertindo bastante, bastante. Bastante também. É uma festa muito gostosa. Em outra parte de BH, mais um mundaréu de gente foi cair na folia. Mesmo com todo aperto, tinha folião que nem se importava. A apertadinha mais gostosa, é? Tá tudo bem, graças a Deus, maravilhoso. Com respeito e com Jesus, muito bom. Mais de 200 mil pessoas. Esse mar de gente toda, embalada pelo Baianeiros. Hoje, o maior bloco de Belo Horizonte. O bloco comandado por Lelo Lobão e Daniel Maestre nasceu em 2016. E cresceu tanto que hoje faz apresentações por todo o país. Mas, Alexandro, que viu tudo começar, não tinha dúvidas que, assim como baianeiros, o carnaval de BH tinha chegado para ficar. Aqui tem uma energia tão boa. Todo mundo é apaixonado pelo Belo Horizonte e você vê essa alegria. É uma coisa maravilhosa. Eu sempre acreditei, vamos apoiar, vamos sempre incentivar. Porque aqui é o melhor carnaval do mundo. E nem mesmo as ladeiras da capital mineira fizeram a dona Cláudia desistir de vir curtir a festa. Mesmo com mobilidade reduzida, cair na folia depois de dois anos era celebrar a vida de volta. Alegria demais da conta. Eu nunca tinha participado de medo de vir atrapalhar as pessoas e não ser bem recebida. Mas está sendo ótimo. É, é inclusão, né? Carnaval inclusivo, Renato. A galera curte. Todo mundo na rua. E cada um curte do jeito que quer, né, Renato? Então, eu, por exemplo, fico em casa. Estou quietinho lá com meus meninos, tranquilo. Eu até postei sábado, eu fui ver um filminho. Dormiu, né? O filme gostoso. Você vai ver quando tiver menino. O filme começa com 10 minutos e já está conseguindo. O pai, acorda. Não, eu estou acordado, filho. Estou vendo aqui o filme. Estou tranquilo. Agora, Renato, o carnaval é inclusivo. Mas, Renato, pode tudo? Pode quase tudo, né? Quase tudo. Não é não, né?